Música Uma chance com o Correia, o Ipatinga teve agora duas oportunidades Cobrança do escanteio, vem a bola para a área, o desvio GOOOOOOOL Do Ipatinga Hebe Na cobrança do escanteio, na marca de 11 minutos O desvio na pequena área Veja só como raspa a cabeça na bola, subiu ali o Joab, vamos ver E parece que o gol foi contra do Fabiano, hein? Fabiano mandou para o próprio gol Fabiano manda para as próprias redes, dessa vez não deu para o Aranha chegar O Ipatinga sai na frente do Ipatingão 1 a 0 para o time do Vale do Aço Ricardinho, ganha bem o Ricardinho, tenta o toque Aí o Correia, ajeita, ameaça a bater, adianta a bola Vai atrás dele o Douglas, Correia cai na área Pênalti! Pênalti para o Atlético O Correia adiantou, o Douglas saiu em desespero na área e olha a torcida do Atlético comemorando Olha aí de novo o lance Correia joga a bola na frente Chega o Douglas Você em casa vai tendo aí a sua opinião, vai tirando a sua dúvida Olha o lance de novo por outro ângulo Mas presente, foi pênalti ou não foi? O Correia adianta a bola como você disse O Douglas dá o carrinho deslizando e o Correia deixa a perna para tocar no Douglas Para mim não houve o pênalti O Correia que força o choque Mas o Arco marcou o pênalti ali Para mim não houve O Correia deixa a perna para ser tocado pelo Douglas no carrinho E se ele marca o pênalti Ele tem que dar o cartão amarelo no Douglas Caiu o Tardelli preparado para a cobrança Eu fiquei de olho no Douglas O Douglas não reclamou tanto, viu Marcio? Exato, ele não reclama Mas aquele lance, ele dá o carrinho e atinge a bola Ele atinge a bola primeiro Nós podemos depois ver novamente a imagem E o Correia projeta o corpo, solta o corpo O contato é do jogo O Atlético tem a chance do empate com o Tardelli O Aptro tira todo mundo da área O Douglas está lá no centro do gol O Douglas faz um belo campeonato O Atlético tem o Tardelli como seu artilheiro Lá vai o Tardelli na cobrança O Correia do Quinto Gol! Tardelli do Atlético Com 29 minutos no primeiro tempo Tardelli cobrou no cantinho Pulou o Douglas, se esticou todo Levou o braço onde dava Mas não achou a bola É, mas a tendência também é o Atlético ganhar no preparo físico É um time que cresce muito no segundo tempo Olha o Tardelli tocando na frente O Muriqui está valendo Limpou, pode marcar Bateu GOOOOOOOL Muriqui, Muriqui do Atlético Aos 6 minutos no segundo tempo Dessa vez mostrou tranquilidade o Muriqui Bola do Tardelli na medida Com um drible de corpo ele tirou o Max E tocou no canto deslocando o goleiro Outra vez sobe o bandeirão do galo na arquibancada Comemora o Muriqui, comemora o Tardelli O Atlético vira um jogo no Ipatingão Faz Vai dando trabalho também para o Atlético O Ipatinga busca um empate O Atlético agora se defende Tem a bola para a área e desvio E o gol do Ipatinga Na cobrança de falta do Luizinho Aos 28 minutos do segundo tempo A bola viajando para a área Impressão que resvalou na cabeça do jogador do Atlético de novo Veja lá A bola ainda quicou na pequena área e entrou Fora do alcance do Aranha Comemora o Luizinho O Ipatinga Empata o jogo Dois para o Ipatinga Dois para o Atlético Do Carlos Alberto Carlos Alberto já apareceu ali Está na linha de fundo Fez o cruzamento com ela por cima Boa chance para o Atlético Júnior na área Júnior na área Bateu com o pé esquerdo Desvio Ela subiu e passou longe do goleiro Douglas Que ficou sem ação Bom cruzamento do Carlos Alberto O Júnior estava sem marcação Bateu o rasteiro E na entrada da pequena área O Moriqui escorou para o gol Para marcar o segundo gol dele no jogo O terceiro do Atlético Olha o bandeirão do Galo A massa do Galo comemora de novo Três para o Atlético Dois para o Ipatinga